Pronto com o Salgueiro, pela Copa do Brasil, Alisson era visto apenas como um substituto para o Muriel. Passados alguns jogos, o irmão mais novo se transformou num forte concorrente para assumir a condição de goleiro titular do Inter. Muriel, Alisson e Agenor, eles são os responsáveis por fechar o gol colorado. Mas em 2013 a tarefa não tem sido nada fácil. Só no Brasileirão o Inter já sofreu 24 gols. Muriel, que veio de uma boa temporada em 2012, foi o que mais esteve em campo este ano. Foram 35 jogos. Em alguns duelos falhou e foi contestado por alguns torcedores. Mas o que tirou o Muriel do time foi uma lesão no quadril ocorrida às vésperas do jogo de ida contra o Salgueiro pela Copa do Brasil. E o substituto do jogador foi justamente o seu irmão mais novo, o Alisson. Ele já esteve em campo em seis oportunidades na temporada. A sequência veio somente após o duelo em Novo Hamburgo pela Copa do Brasil. Alisson mostrou segurança no gol. E na partida de volta contra os pernambucanos, até defendeu um pênalti. A disputa entre os irmãos é vista com tranquilidade pelos companheiros. Como o Igor, que já passou por uma situação semelhante. Um apoia o outro, concentram juntos, estão sempre juntos dentro do vestiário e no trabalho também. É muito legal para a família, ter dois jogadores assim. Eu tive a oportunidade de jogar com o meu irmão também, então sei como é que é. E independente de quem jogar, tem o Agenor também. Independente de quem joga, quem o Dunga escolher, acho que vai estar servindo bem muito. Outra opção para o técnico Dunga é o Agenor. O goleiro foi utilizado em sete jogos este ano. No Brasileirão, atuou contra a vitória. Mas nas últimas rodadas, apenas ficou no banco de reservas. Para o jogo contra o Corinthians, Muriel estará novamente à disposição. Resta saber se o irmão mais velho voltará no lugar do mais novo. Questão que somente o técnico Dunga poderá responder. O Muriel não está totalmente recuperado ainda. Clinicamente, ele recuperou. Mas ficou cinco dias sem treinar. Então treinou dois dias, fica meio complicado. Será que a camisa 1 do Internacional tem dono? A gente já vai falar sobre isso. A parte da Fortes que sofreu o Muriel no estômago, né? Deve ter sido o Anderson Silva que entrombou com ele. Obrigado, Baldasso. Sua esposa está de aniversário hoje? Minha esposa está de aniversário. Um beijo para a Renata Biglia, minha esposa, gremistona. Aliás, toda a minha família é gremista, né? Deixa eu ler um recadinho, então, aqui. Giovanni Maronesi. O Baldasso não vai mandar os parabéns para a esposa gremista? Porque para a time, ela tem bom gosto. Já para escolher o marido? É, ela tem bom gosto para a time e para o marido também. Tá bom. Muito bem, beijo para a time, meu amor. Obrigado. Beijo para a Renata. Para aguentar tudo. Uma heroína. Parabéns, viu, Renata? O Inter tem goleiro titular? É o Alisson? É o novo goleiro titular do Inter? Sim, é óbvio, né? Com todo o respeito aí ao Dunga, machucaram o Muriel e jamais voltaram. Tá bem, não. A pergunta que eu faço é o seguinte. O Alisson é a solução? Tá bem, tá bem. Deixa o goleiro também. Eu vou dizer uma coisa, Chico. Eu acho que é o Alisson. Mas não só pelo que eu estou vendo do Alisson, porque eu vi muito pouco do Alisson. Eu acho que é o Alisson pelo histórico do Alisson. O Alisson é um jogador que vem com um nome muito importante, desde as categorias de base, jogador de seleção brasileira, e o Muriel vive um momento de instabilidade. Não é só por esses dois ou três jogos que eu vi do Alisson. É porque eu acho que o Alisson é melhor goleiro do que o Muriel. Então, eu acho que tem que jogar o Alisson. Não dá para o pai dos dois decidir. A situação, né? Dois irmãos. A situação, Roberta, ela é muito delicada. Vocês vão lembrar do jogo contra o Goiás. Perguntaram para o Alisson. Um dos nossos repórteres, o Jason Lisboa, perguntou para o Alisson antes de começar o jogo. E aí, Alisson, mais uma oportunidade para se firmar no time? E o Alisson respondeu, estamos aí, torcendo para o meu irmão se recuperar logo e voltar ao time. Pô, é difícil isso, cara. Não, tá louco. Porque a concorrência no gol do Internacional tem um goleiro que está torcendo para o irmão dele voltar logo. É muito complicado isso. É uma concorrência diferente, né? Porque ao mesmo tempo que tu quer ser titular, tu quer o sucesso daquele que é teu irmão. Não, e o Ribeiro Neto, num dos pouquíssimos momentos de genialidade da sua vida, ele fez uma leitura muito interessante. O Muriel, ele é uns quatro ou cinco anos mais velho que o Alisson. Alisson, provavelmente o Muriel tenha sido ídolo do Alisson a vida inteira. Aí, de repente, o Alisson está numa condição que está tirando o ídolo, o irmão do time, para ele entrar. A referência dele. Vocês adoram criticar o Muriel, adoram criticar o Muriel, só que passou ali lances do jogo contra o São Paulo, que foi a última vitória do Internacional. E o Muriel foi extremamente importante naquele jogo. Fazendo defesas cara a cara. Defesas cara a cara. Eu não sei se foi por lesão, não, se foi coincidência, não. Você que acabou pagando o pato da defesa do Ita foi o Muriel. Não, mas, gente, aqui, ó. O Muriel tem defesas importantes na temporada. O Muriel vem do 2012 maravilhoso. Só que nós não podemos negar, e eu acho que aí todos nós concordamos, que o Muriel vinha falhando gradativamente cada vez mais. E outra, Baldasso. O Guri está bem, deixa o Guri. O Alisson está bem. O cara, eu vi ele, eu senti ele firme contra o Curitiba. Eu acho ele mais seguro do que o Muriel. Ele tem muita personalidade, né? Os dois têm muita personalidade, né? O Alisson, ele tem, na minha opinião, mais envergadura de goleiro. Ele é mais... É uma saída melhor também. Parece. Talvez pela altura, né? Pode ser. Pela envergadura, né? Pode ser. É um goleiro que me passa mais segurança, assim. Tá. E na opinião de vocês, o Inter está bem servido com esses goleiros? Eu acho que sim. Não precisa contratar? Não, não precisa. Eu acho que o Alisson... Você vai contratar quem? Essa é a pergunta. Marcelo Grói está de bandeira aí no Grêmio. Mas não vai contratar o Marcelo Grói. Por que que não? Por que não? Tá, Chico. Por que que não? Mas Chico, para aí, Chico. Eu não estou sugerindo isso, só estou dizendo. Você perguntou, vai contratar quem? Marcelo Grói não vai jogar no Inter nunca. Como não? Mas o Grêmio vai liberar o Marcelo. Mas Chico, como é que o Grêmio vai liberar o Marcelo Grói para o Inter de erro, né? Não, não, não. Vai lá pegar o Marcelo Grói. Chico, nunca na história do futebol gaúcho houve uma negociação direta de Inter com o Grêmio. O Gabriel? O Gabriel? O Gabriel? O Gabriel rescindiu o contrato? Você rescisou o contrato. Não, não, não. Nunca. Tem uma sim. Por favor. 1994? Direto? Chiquinho, lateral direito. Mas não foi direto. Ele terminou o compromisso com o Inter? Não, não foi. Eu já trabalhava. José Asmus e Pedro Paulo Zaque sentaram ao lado do presidente, que eu não me lembro, do Grêmio, na churrascaria Mosqueteiro e fizeram a negociação. O Gabriel foi rescindido o contrato, mas ele tinha contrato com o Grêmio. Foi rescindido. Tá bem, mas ele não negociou com o Inter enquanto estava no Grêmio? Não precisou assentar o presidente do Inter e o presidente do Grêmio? Só se o Marcelo Grêmio chegar para o Grêmio e dizer, eu quero rescindir meu contrato. Eu quero que tu me responda o seguinte, Chico. Tu acredita que a direção do Grêmio vai emprestar, vai negociar o Marcelo Grói com o Inter? Claro que não, Chico. Não sei. Não, não vão saber nunca, né? Eu acho o Marcelo Grói um bom goleiro, mas no momento em que o goleiro do rival não é unanimidade no rival, isso jamais aconteceria. Não, não. Cadu, não seja injusto com o Marcelo Grói. Eu não estou sendo injusto, eu acho um bom goleiro. O Marcelo Grói é unanimidade. Nós, inclusive, aqui fizemos uma campanha no começo do ano, quando chegou o Dida, nós temos um pau. Eu estou dizendo no Grêmio, tanto é que o Dida assumiu a titularidade e ficou e está até hoje. E outra coisa, o Marcelo Grói é melhor do que os goleiros do Internacional. Não, mas eu não estou discutindo se ele é melhor ou pior, porque eu acho o Marcelo Grói um bom goleiro, só estou dizendo que no Grêmio o Marcelo Grói não é tanta unanimidade assim. Tanto é que o Dida entrou e daí até hoje. Pode não ser unanimidade, mas se não fosse a contratação do Dida, eu estaria jogando. Não, evidente, mas é que o Dida foi contratado. Bom, enfim, pessoal de casa aí, Roberto. A opinião com relação aos irmãos está bem dividida. O William Pinheiro disse que o Alisson, toda a vida. O Gelson Ferreira, com certeza o Muriel, ele falhou bastante, mas ainda é o melhor goleiro do Internacional, já salvou muito também. O Anderson Ramos disse o Muriel, o Gil Frank disse o Alisson, o Leandro Alisson, o Genaro Borges disse o Alisson também, ele está bem, não furou igual ao Muriel ainda pelo menos. Não tem por que mexer.